Olá, Pipocas, tudo bem? Às vezes a gente passa por bons momentos das nossas vidas onde podemos nos dar o luxo de gastar com coisas que talvez não seriam a prioridade em outros tempos. Algo como um tigre, talvez? Um fóssil de um dinossauro? Quem sabe? Ok, a gente nunca passou por algo tão extremo assim, mas no vídeo de hoje você vai ver famosos que compraram algumas coisas bem exóticas. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Vamos começar com algo bem simples. Uma passagem de avião na primeira classe. O U2 estava fazendo alguns shows pela Europa e eles saíram da Inglaterra e foram para a Itália e tudo estava indo bem. Até que Bono Vox, o vocalista e líder da banda, percebeu que havia esquecido um chapéu. Qual a coisa mais lógica a se fazer nessa situação? Claramente, a custear a viagem do chapéu até a Itália. E juntando o táxi, tanto em uma cidade quanto na outra, e a passagem de primeira classe de avião, Bono gastou cerca de 1.500 dólares para resgatar seu chapéu. Mas é aquilo, né? O preço é baseado na urgência. E alguém que também precisa ter muita urgência foi a Lady Gaga. Lá em 2010, a diva do pop, que estava com muito medo de espíritos malignos, pensou que seria muito bom ter um detector de fantasmas. E ela desembolsou 50 mil dólares para isso. E acho que valeu a pena, já que o que se diz é que a cantora levava seu detector de fantasmas para todas as cidades que passava enquanto estava em turnê. Engraçado que, para quem gasta tanto em um detector de fantasma, ela não se importa de se fantasiar de fantasma. Gaga! Can we do one without the sheep? Gaga! Lady Gaga! Please! Lady Gaga! Lady Gaga! Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. E não tem nada mais legal do que ter uma piscina em casa, mesmo que seja aquelas piscinas de plástico para curtir a tarde de calor. Bom, talvez Selene John discorde um pouco disso, afinal, ela não quis uma piscina, mas sim um parque aquático inteiro no quintal da sua mansão. Agora imagina como o filho dela, que tinha 9 anos na época, deveria ter ficado feliz ao descobrir que tinha um parque aquático inteiro no seu quintal. E outras crianças que devem ter ficado felizes com as ideias caras e nada convencionais dos pais são os filhos da Mariah Carey. Mariah foi casada com o Nick Cannon por 8 anos e durante esse tempo eles construíram uma casa. E em um dos cômodos, que a casa teria, e eles ainda não sabiam o que fazer, Nick se lembrou de um sonho de infância que ele tinha, o de ter a sua própria loja de doces em casa. Com certeza um sonho que toda criança já teve, não é mesmo? Então eles fizeram o Candy Room, que é algo como entrar em uma loja de doces com uma enorme variedade de sabores para escolher. Olá pessoal, eu sou Lindsay Miller de PopSugar e eu estou aqui com o Nick Cannon em sua casa. Sim. Em sua casa, o seu Candy Room. Sim. Então, me um pouco sobre o que temos que ir a fazer. O meu favorito room em casa, é ir em casa. Eu, obviamente, como você pode ver, é full de Candy e o meu favorito Candy, Nerds. Mas, é um dos meus amigos, que nós todos tenham um dos meus amigos incríveis de um sonho de um dos cantos, como quando eu me dejo, eu vou ter uma criança em casa em casa. E quando eu tenho a chance de poder fazer, eu falei, assim, por que não? É um sonho, é um bom, é um dos cantos que eu represento e eu sou um grande grande fanático. Então, nós colocamos um conjunto de um dos meus favoritos, e é um dos meus favoritos romas. É um dos meus favoritos. É um dos principais. Então, você disse que o seu favorito é Nerds, então, certo? Sim. Então, Mariah tem um favorito Candy? E vamos sair um pouco das crianças e ir para o mundo dos pets Quem não ama ter um cãozinho ou um gatinho Quem sabe uma tarparuga Em alguns casos até mesmo uma iguana Dá para encontrar Mas não é todo mundo que tem um tigre de bengala branco em seu jardim Mike Tyson já falou em entrevistas mais recentes Que sabe que foi errado criar um animal desses em casa Mas mesmo assim é nisto que ele amava seus pets exóticos E se alguns querem ter um pet exótico Outros preferem deixar seus pets morando em mansões E sim, você deve estar pensando que todos os cães de famosos vivem em mansões Mas Paris Hilton foi um pouco além Não é que os cachorros vivem na mansão de Paris Hilton Eles têm uma mansão de cachorros própria dentro do território da mansão principal É um tipo de mini mansão dentro da mansão Só que para vocês terem uma ideia Para construir essa casinha de cachorro de luxo Ela gastou cerca de 325 mil dólares Literalmente os cães dela têm uma casinha de cachorro melhor Que a casa de muita gente no mundo É bizarro, né? E se vocês acham que é muito exagero ter uma mansão de cachorros O que vocês acham de ter o próprio caminhão de bombeiros? Até daria para acreditar Mas o diretor de Star Wars, George Lucas, foi um pouco além George Lucas tem um enorme rancho que se chama Skywalker Ranch Que custou cerca de 100 milhões de dólares Imagina o prejuízo se por um acaso acontece um incêndio Para se precaver disso, o diretor comprou uma brigada de bombeiros inteira Com 12 bombeiros que trabalham em período integral e dois caminhões de bombeiros A principal função deles é proteger o rancho Mas se a cidade próxima tiver alguma emergência Eles podem ajudar também Então, pelo menos tem mais alguém que se beneficia dessa compra Do que apenas o diretor Dá para acreditar nessa história? E para finalizar nossa lista O que pode ser tão bizarro Que a gente deixou para o final, hein? Bom, quando você ver a história toda, você vai entender O ator Nicolas Cage já é bem conhecido Por fazer compras extravagantes Como Uma Casa Mal-Assombrada Ou o HQ Mais Cara do Superman Whoever thought that Nicolas Cage would play as Spider-Man Spider-Man Noir was great I really enjoyed playing that part I liked it because I was able to bring some of my own personal interests In the early actors of the 30s and 40s Like Bogart and Cagney That were in all those noir films So that was fun for me And they let me do it, which is unusual Mas certa vez, ele decidiu comprar em um leilão um fóssil de um dinossauro Inclusive, ele deu um lance mais alto que o ator Leonardo DiCaprio No total, custou 276 mil dólares E ok, foi literalmente mais barato que a mansão dos pets da Paris Hilton Ou a brigada de incêndio do George Lucas Mas tem uma pequena diferença Paris Hilton e George Lucas ainda podem usufruir daquilo que eles compraram Nicolas Cage não pode nem mais olhar para o seu fóssil de dinossauro How did Nicolas Cage think about the decision to name his son Kalele Kalele is a Hebrew name And it means voice of God It's also from a very famous character I think it's a beautiful name So that's why Speed round fave Nicolas Cage meme I kind of like the vampire one right off the bat This early picture of me I like that Because it's an early black and white picture I think it looks pretty cool How do you feel about memes with you in general? What am I going to do about it? It's there O que acontece é que esse esqueleto foi roubado E o ator não sabia Então mesmo depois de gastar um bom dinheiro Ao ser contatado e explicado o caso Ele cedeu o fóssil de dinossauro para o país de origem Nicolas Cage efetivamente gastou quase 300 mil dólares E teve que devolver o produto sem rever o dinheiro Espero que tenham se divertido com o vídeo de hoje, Pipocas E comentem aí embaixo qual dessas compras mais chocou você Se você gostou desse conteúdo Não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe e siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações Para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos Não se esqueça de ativar as notificações